Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez rapaziada é o seguinte Faz bastante tempo que eu não trago vídeozinho de arena por aqui, tava meio sumido mesmo lá das partidas E agora estamos de volta, certo? Vamos lá em busca dessa Liga dos Campeões, não falta tanto assim Eu só preciso me dedicar um pouquinho aqui e jogar mais, né? Enfim, espero que vocês curtam o vídeo, voltando aqui pra arena, pertinho aqui da Liga dos Campeões Se vocês curtirem, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito E lembrando rapaziada, código Rafa na loja, se você quiser me apoiar E claro, é só entrar na loja de itens e colocar o código Rafa, R-A-F-A Dessa forma você já tá me apoiando e me ajudando demais, velho E muito obrigado aí pra você que já me apoia e você me ajuda pra caramba Se você curte live, quer trocar uma ideia comigo, quer acompanhar gameplay ao vivo também Vai aparecer aqui na tela, segue lá, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhuma live E sem mais enrolação, vamos lá, areninha solo, é isso aí, bora lá E aí E aí E aí E aí Ele não vai vir Ai Pensei que ele ia pegar o drop Talvez ele queira né Talvez ele queira pegar o drop Ele vai voltar aqui pra pegar o drop A missãozinha do drop foi feita com sucesso Cara, eu não tô encontrando munição de SMG né Será que eu dou um surpresa nele, mano? Ah mano, ah, ele é triste velho Não precisa quebrar nem árvore 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 Não precisa quebrar sem cor Pelo menos eu peguei a 12 ali. Cara, que tempestade horrorosa, velho, sem brincadeira, que negócio tá horroroso. Pelo menos. Pelo menos. Onde tá o último, cara? Depois desse. Mano, olha essa safe, cara. 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 Primeira partidinha do dia. Cara. 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 Cara.